Aqui comigo o Fernando Brasília. Fernando, a equipe estreando bem, com vitória, uma vitória elástica, uma goleada em cima do Colinas. Já é líder, já que a equipe do Bela Vista venceu por 2 a 0 o Arsenal. O Esparta vencendo muito bem aqui em Araguaína. Nico Lima, é importante a gente começar a competição, fazendo resultado dentro de casa, fazendo o fator de campo, é importante pra gente. Eu tô feliz, apesar de que já pegamos uma equipe frágil, que é a equipe do Colinas, mas a nossa equipe fez o que tinha que fazer, né? De buscarmos nossos três pontos pra que nós possamos estar firme pra iniciarmos a competição. E agora a gente vai ter que descansar. Agora falava com os nossos jogadores que a gente teria que deixar a turma à luz pra depois. Primeiramente, nós tínhamos pensado, primeiramente, na nossa estreia, mas eu tô satisfeito, porque eu vi que a gente tem uma piazada boa pra caramba. A tendência é que a equipe, ela cresça dentro da competição. Parabéns pela vitória e pela estreia. Obrigado aí, quero oferecer a nossa vitória ao nosso presidente do Conselho Liberativo, Adilson, ao Jeremias Demito, ao nosso Jeremias Demito, toda a equipe da Cautins, especialmente ao meu paizão, Jeremias Demito. Tá certo. Saiu Brasília.